8. Um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária do espaço. Aí ele deu a função horária em unidades do sistema internacional, metro por segundo, né, gente? Então, a velocidade escalar média do móvel no intervalo de tempo entre o instante 3 e 11 vale em metro por segundo? Bom, galera, essa questão aqui, para você resolver ela, você tem que saber o seguinte. Essa função horária aí, ela é do movimento uniforme. Se ela é do movimento uniforme, basta você saber a velocidade. Qual é a velocidade? A velocidade aqui multiplica T. Quem multiplica o T aqui é 6, ok? Então, a resposta é a letra C. Simples assim, ok? Quem ele quer, não importa a velocidade no instante 3 e a velocidade 11. Gente, se o movimento é uniforme, a velocidade é a mesma. Se essa função horária aqui é do movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, à medida que o tempo passa, ela vai ser sempre a mesma. Certo? Gente, então tome cuidado, hein? Vamos lá, vamos para 9. Um estudante a caminho da Universidade Federal do Rio de Janeiro trafega no quilômetro 8, na linha vermelha, a 80 quilômetros. 10 quilômetros a menos que o limite permitido nessa via. Se ele fosse insensato e trafegasse a 100 quilômetros por hora, calcule quantos minutos ele colomizaria nesse mesmo trajeto. Bom, vamos lá. Ele quer... nós temos aqui o cara trafegando com uma velocidade constante de 80. Então, quanto tempo ele gasta? Ele gasta... basta a gente substituir o espaço e a velocidade, nós temos aí 0,1 horas. Beleza? Agora, se ele andasse a 100, mesmo espaço, 8 quilômetros, quanto tempo que ele gasta? 0,08 horas. Então, galera, fazendo a diferença, você tem aí 0,02 horas, que multiplicado por 60, você vai ter 1,2 minutos. Essa seria a diferença que ele economizaria. Show de bola, galera? A equação horária para o movimento de uma partícula que descreve uma trajetória retilínea é x igual a 15 menos 2t, em que x é dado em metros e t em segundos. Calcule o tempo em segundos para que uma partícula percorra uma distância, que é o dobro da distância da partícula à origem, no tempo t igual a 0. Olha só que textozinho, né, galera? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos pegar essa função horária aqui e vamos fazer quando o tempo for igual a 0, a gente ache o espaço inicial, certo? Não é isso? Esse aqui é o espaço inicial dela. Mas ele quer o quê? Quando o espaço, ele quer o espaço final seja o dobro. Então, se você for analisar aqui, esse movimento é retrógrado. Olha só, o sinal é negativo. Então, quando o espaço for o dobro inicial, ele vai estar o quê? Ele vai estar lá no espaço menos 15, certo? Ou seja, você pode fazer o seguinte, ó. Quanto que vai dar para ele andar 30? Que é o dobro do espaço inicial. Ou bota menos 15 aqui, ó. Esse aqui, menos 15, é o espaço final, galera. Então, passa para o outro lado, fazendo aí as contas, vai ficar 2 dividido, 30 dividido por 2, vai estar 15 segundos. Show de bola, gente? Então, só uma questão de interpretação aqui. Vamos lá? Vamos fazer mais um... Tchau, tchau, tchau.